Filipenses 2,14 Vejam como anda o homem íntegro diante de Deus, o crente o crente que conheceu El Shaddai vejam como ele anda na integridade diz assim, fazei tudo sem murmurações sabe o que é murmuração? é conversa em tom baixo isso é murmuração é conversa em tom baixo você viu fulano isso é murmuração é conversar em tom baixo esse pastor está demorando muito esse sermão, ninguém aguenta mais isso é murmuração é conversa em tom baixo falar mal das pessoas é o descontentamento expresso nesse tom de voz baixo isso é murmuração Deus reprova isso e mais, fazei tudo sem murmurações nem contendas brigas Paulo está escrevendo aos filipenses falando sobre como deve ser a vida na comunidade na igreja não fiquem com conversinhas em tom baixo na igreja falando mal das pessoas fazendo fofocas engendrando rancores nos corações dos homens armando espíritos não façam isso não 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 vivam em contendas em disputas de palavras não façam isso povo de Deus não façam isso e o texto prossegue para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus vejam aqui inculpáveis é o conceito é o conceito da perfeição de Gênesis filhos de Deus sem culpa íntegros em meio a uma geração pervertida e corrupta na qual resplandeceis como luzeiros do mundo no mundo vejam o homem o homem que anda na presença de Deus ele é totalmente diferente do mundo lá fora o mundo lá fora é escuridão ele é luz lá fora a perversidade e corrupção a geração em que nós vivemos é uma geração pervertida e corrupta o filho de Deus não é pervertido e nem corrupto lá fora é escuridão ele é luz ele brilha esse é o crente perfeito esse é o crente íntegro no conceito aqui do apóstolo Paulo esse é aquele que anda na presença de El Shaddai e reflete essas coisas ele não murmura ele não vive em contendas ele é diferente do mundo lá fora e o 16 diz preservando a palavra da vida ele acolhe a palavra da verdade ele a protege em seu coração ele a guarda e a preserva dentro de si não deixa aquela sapaque ela fica lá dentro dele esse é aquele que conheceu El Shaddai e anda com El Shaddai e revela esses itens na sua vida e mais uma coisa para terminar agora uma palavra aos incrédulos bonzinhos e aos crentes que estão aqui e que estão me ouvindo em outros lugares quando Deus disse para Abraão anda na minha presença e se perfeito logo depois ele deu uma ordem e Abraão andando na presença de Deus e sendo íntegro obedeceu e sabe que ordem foi? foi a ordem da circuncisão pergunta era uma ordem fácil homens que estão aqui vocês sabem o que é a circuncisão? irmãos não dá para imaginar a dor que isso produzia alguém naqueles dias remover a carne do prepúcio a sangue frio com uma faca ou com uma pedra afiada sem anestesia sem anti-inflamatórios nada tinha anestesia na época Josué não nada e o que Abraão fez? o que ele fez? senhor não tem outra ordem? sei lá qualquer coisa circuncisão meu senhor como ficaremos numa situação como essa? impossível é doloroso demais fere sangra machuca dói é impossível dormir é impossível andar é impossível trabalhar não dá é insuportável isso Abraão obedeceu anda na minha presença e se perfeito mas lembre-se algumas vezes isso vai trazer muita dor a primeira ordem que Abraão recebeu foi essa corte a carne do prepúcio sua e de todos os homens da sua casa uma ordem dolorosa difícil dura de se cumprir mas Abraão cumpriu integralmente lembrem-se queridos o senhor quer que nós andemos na sua presença na presença de El Shaddai mas temos que lembrar muitas vezes isso terá um preço alto isso vai doer dói muitas vezes andar com Deus da aliança obedecê-lo a um custo temos que sofrer às vezes mas vale a pena vale a pena porque com isso com essa obediência nós carregaremos o sinal na nossa alma no nosso coração de que pertencemos ao Deus da aliança a Yahweh que é também o El Shaddai que é o o o o o o Obrigado.